Olá pessoal, quando eu fiz o vídeo sobre o terceiro episódio desta quarta e última temporada de Succession da HBO, eu disse que eu voltaria aqui com mais um vídeo antes do final da série, e daí começou a minha agonia. Cada episódio que eu assistia deixava o meio de campo ainda mais conturbado do que estava antes, porque, é o que eu havia dito, Succession é uma série que trabalha por acumulação, não é uma série de cliffhangers, que deixa ganchos para o próximo episódio. Só deixa mais confusão e a gente nunca sabe que rumo as coisas vão tomar. Aliás, eu estou fazendo esse vídeo aqui de esquenta para o final da série, para o décimo e último derradeiro episódio que vai ao ar nesse domingo, e essa é a situação em que eu me encontro. Eu não tenho a menor ideia de como esse embrólio todo vai se resolver. Não é falta de pensar a respeito, garanto, e também não é falta de tentar analisar objetivamente a trajetória de cada um dos players dessa história. É porque essa quarta temporada de Succession, depois de uma terceira temporada que eu achei mediana, voltou a ser absolutamente brilhante na escrita, na condução, nas atuações impressionantes e nas emoções fortíssimas que ela tem provocado, pelo menos em mim. Tem uma parcela da humanidade que não assiste Succession e eu só posso lamentar o que eles estão perdendo. Só avisando, pessoal, esse vídeo tem spoilers, muitos. E ele é um vídeo sem imagem, sem fotos, sem nada, porque eu estou fazendo aqui no calor do momento. Estou com a voz meio ruim por causa da gripe, foi só porque eu não me aguentei mesmo. Eu tinha que fazer esse esquenta. O fato de eu não ter nenhuma pista sólida sobre o que vai acontecer com a Waste Eroico, a corporação pela qual os irmãos Roy, Kendall, Shiv e Roman estão brigando entre si e com um potencial comprador, o sueco Mattson, que é interpretado pelo Alexander Skarsgård, não significa que eu não tenha uma ou outra certeza. A primeira delas, eu nunca vi três pessoas tão desprovidas de autoconhecimento quanto o Kendall, do Jeremy Strong, o Roman, do Kieran Culkin e a Shiv, da Sarah Snook. Eu sei que tem muita gente que torce por um ou outro ou outra, mas eu pessoalmente acho que com qualquer um dos três à frente da Waste Eroico, o mundo seria ainda um pouco pior do que ele já é. E, no entanto, cada um deles enxerga em si mesmo uma capacidade imensa que eu pessoalmente não consigo ver. O meu constrangimento começou a atingir níveis perigosos no episódio em que eles vão para a Noruega, para um lugar maravilhoso, encontrar o Mattson. O Roman e o Roy tomam ali a decisão de furar o negócio da venda que foi armado pelo pai deles, o Logan, interpretado pelo magistral Brian Cox, que, embora não esteja mais na série, é um personagem que continua dominando todos os pensamentos e ações dos filhos dele. A razão pela qual eles querem furar o negócio, eles acham que eles vão abafar comandando a Waste Eroico, sem nenhuma evidência que apoie essa suposição. A Chief, por outro lado, é favorável à venda, não conta isso para os irmãos, porque, teoricamente, eles estão unidos desde a morte do pai, mas ela está trabalhando com o Mattson para que a venda aconteça. Aliás, o Jeremy Strong teve uma cena particularmente formidável naquele final de episódio em que baixa um Logan Roy nele e ele diz para o Hugo que ele vai ter que jogar toda a lama do pai no ventilador para que ele, Kendall, saia na frente. Em compensação, eu quase morri de vergonha no episódio em que, na primeira grande apresentação dele como co-executivo-chefe da Waste Eroico, ele começa a manipular os números, começa a obrigar os contadores a mexer nos números, a editar uma fala do pai. A sensação que eu tive é que ele estava jogando gasolina em cima dele mesmo e ir brincando com um isqueiro. Mas ele vai lá, faz a apresentação, eu, olhando a apresentação, falei, bom, agora ele vai pegar fogo aqui na frente de todo mundo mesmo. Não, o mercado, essa entidade, adora as pataquadas que ele vende. E o Kendall confirma que ele está saindo na frente. Tudo isso, claro, leva aos episódios 8 e 9, que foram, para mim, assustadores. O episódio 8, A América Decide, trata da eleição presidencial, na qual um candidato de ultradireita, que o Roman está ali cevando, está concorrendo com um democrata que é a pessoa preferida da Chief e ligeiramente também do Kendall. Tem uma baita fraude eleitoral nos estados e o Roman se aproveita dessa situação para convencer os irmãos, aliás, convencer o Kendall, a Chief não vai ser convencida, de que eles têm que declarar a vitória para esse candidato de ultradireita. Esse episódio não só me fez reviver alguns momentos tenebrosos, como ele junto com o nono, que é o episódio do funeral do Logan Roy, volta à questão fundamental de succession. A questão de como o Logan, esse pai devorador de filhos, transformou os quatro descendentes dele, o Connor, também interpretado pelo Alan Ruck, o filho mais velho, o Roman, o Kendall e a Chief, em adultos emocionalmente atrofiados. Severa atrofia emocional. Uma das alegações do Logan foi sempre de que ele tentou preparar os filhos para a sucessão e, no entanto, não teve sucesso porque eles são mimados, despreparados, irresponsáveis, inconsequentes e por aí vai. O episódio 8 e o episódio 9 devolvem para a gente a verdade que está por trás dessa alegação falsa. A de que o Logan sempre foi um narcisista, um homem que se acreditava invencível, insubstituível e eterno e que, de todas as maneiras possíveis, tolheu qualquer crescimento individual dos filhos dele. Moldou eles para serem continuações não mais do que pálidas e ineficazes da pessoa dele. Todo rei se ressente do herdeiro que ele necessita ter, porque, a partir do momento em que um herdeiro nasce, é a morte do pai que está sendo anunciada. A pedra fundamental em cima da qual o Succession se assenta é o rei Lear do Shakespeare. Está na chave da tragédia, com T maiúsculo, tragédia no sentido dramatúrgico, que essa verdade primordial é tratada em Succession. Mas a série sabe o mundo em que ela está vivendo e a maneira como esse fato se desdobraria nesse mundo de hoje. Em empresas familiares, grandes corporações familiares, a gente vê isso acontecer o tempo todo. Eu já tive a oportunidade de ver mais ou menos de perto, inclusive, e o roteiro é perfeito nesse sentido. Veracidade absoluta. Em Hayley a gente tem duas irmãs muito ambiciosas e uma terceira irmã mais nova, a Cordelia, que é realmente leal ao pai e quer honrar o desejo do pai. E é a Cordelia que vai ser massacrada por isso. Eu comecei Succession identificando no Kendall, muito claramente, no começo, a figura da Cordelia. Mudei de ideia depois, achei que ali não tinha Cordelia nenhuma, que eram todos uns salafrários mesmo. E agora eu volto à minha impressão inicial de que sim, é o Kendall a Cordelia, é uma Cordelia muito modificada, mas a maneira como ele tentou tantas vezes se tornar naquele matador, naquela pessoa implacável que o pai queria que ele fosse, é sim a maneira com que ele homenageia o pai e tenta atender as expectativas do pai que já nem está mais lá. Essa é uma deformação terrível que o pai impôs ao Kendall, mas não é menos trágica a deformação que ele impôs ao Roman. No episódio do funeral, quando o Roman sobe ao púlpito para fazer o discurso de despedida do pai e quebra ali na frente de todo mundo, desmorona e vira uma criança pequena chorando de maneira incontrolável, assustada com a realidade de que o pai dele está morto ali dentro daquele caixão, foi de partir o coração. O Logan sempre brincou com os sentimentos do Roman como se eles não fossem nada. Usou e abusou, aproveitou, manipulou. E o Roman continua sendo aquele menino pequeno fascinado pelo pai, que acha que está livre do luto, porque sentiu esse luto antes mesmo da morte do Logan, teve que se preparar antes para a ideia de que iria perdê-lo, mas na verdade tudo que ele fez foi imaginar um mundo em que ele poderia incorporar aquilo que ele acreditava que o pai via nele e que naquele momento ele descobre não está nele. Ele não é nada daquilo. A Steve se saiu um pouquinho melhor porque o pai via algo interessante nela e ela sabe disso, mas ela virou uma pessoa que é incapaz de ter qualquer sentimento real por qualquer outra pessoa. Não existe nenhum relacionamento em que ela se envolva que não seja, na maior parte, transacional. Começando, claro, pelo casamento dela com o Tom, que é o magnífico Matthew McFarion, que matou a pau repetidas vezes em todos os episódios desde a primeira temporada. O Tom é um personagem muito importante porque ele é muito demonstrativo nos sentimentos dele. Ele é muito transparente. A gente consegue ler nele aquela ambição meio feia dele, de sempre ser um puxa-saco, de quem está por cima em qualquer momento. a vulnerabilidade dele, o amor que ele tem pela Steve, que só machuca ele, a maneira como quando ele tem alguém em quem pisar, ele pisa mesmo, como ele sempre tentou pisar no Greg e conseguiu em vários momentos, mas o Greg é outro que... Nossa Senhora! Esse aí é o mais sem caráter de todos eles. Então o Tom sempre foi uma entrada para a gente nesse mundo. É uma responsabilidade imensa que o Jesse Armstrong, o criador da série, deu para o Matthew McFarion e que ele cumpriu de maneira exemplar e além dela. Mas se Succession é uma série tão fascinante, e eu acho verdadeiramente fascinante, é por causa da maneira como ela é escrita pelo Jesse Armstrong, como ela é dirigida pelos diretores convidados e especialmente pelo Mark Milad, que é o diretor assinatura dela. Eu já falei disso um pouquinho no vídeo do terceiro episódio, eu vou me repetir um tanto aqui, mas só para colocar em contexto novamente. Todas as grandes cenas de Succession são filmadas sem interrupção. Tem toda uma preparação anterior dos atores que vão participar daquela cena e na hora que ela começa, que as câmeras estão lá, geralmente duas câmeras, às vezes três rodando ao mesmo tempo, é dar a partida e seguir em frente sem interrupção. A gente tem mudanças de ângulo conforme o material de cada câmera está sendo editado, mas os atores estão ali como se eles estivessem num palco. Está valendo e pronto. É feito no calor do momento, justamente para não se perder essa instabilidade, essa insegurança, essa imprevisibilidade das ações dos personagens. No episódio 8 e no episódio 9, em particular, a direção e o trabalho de câmera foram brilhantes. Uma parte da sensação que a gente tem de que aquilo está acontecendo ali no momento na frente da gente se deve ao fato de que não tem enquadramentos planejados, quase nunca, em Succession. A câmera sai de um personagem e vai para o outro para tentar ver a reação dele. Ela entra nos lugares sem muito preparo, porque duas pessoas acabaram de se encontrar e vão falar. Então, os enquadramentos são sempre feitos também a quente. Não são perfeitos, são fluidos, são móveis e dão para a gente essa sensação de que a gente está lá. E parte também dessa impressão que se cria de algo que está acontecendo no momento e que a gente está testemunhando como se fosse aquela mosquinha na parede, está no fato de que ela é uma câmera muito fofoqueira. Ela está sempre indo atrás das reações espontâneas, ocultas, impublicáveis, feitas de soslaio dos outros personagens, ao que os personagens centrais estão fazendo naquele momento. No episódio 8, o brilhantismo teve na maneira como os atores sustentaram a crise entre eles, a disputa ferrenha ali entre o Kendall, o Roman e a Shiv, com o Tom entrando no meio e alguns outros personagens também, o Greg ali sempre tentando comer pelas beiradas. Foi uma dinâmica impecável. Era tanta eletricidade no ar que a gente sentia a tensão estalando entre eles. E no episódio 9, o do funeral, o brilhantismo está na maneira como eles se aproveitaram de uma desvantagem, o fato de que eles tinham aquela igreja como locação por um tempo muito pequeno, um intervalo muito curto, para fazer toda a sequência, desde que os irmãos chegam na igreja até a saída dela de uma vez só. Nunca a câmara de Succession, que é tão indiscreta, foi mais indiscreta do que nesse funeral. Igreja cheia, todos os players importantes, todos, absolutamente todos, desse desfecho que está se anunciando, juntos ali no mesmo lugar, e ela não perdeu nenhuma das reações. Essa é, a meu ver, a tradução fenomenal que o Jesse Armstrong dá para o coro da tragédia grega. Na tragédia grega, o coro comenta as ações dos personagens para a plateia. Como essa aqui é uma história de traição, de simulação, puxada de tapete, facada nas costas, o coro age da mesma maneira. O comentário é a cara dos personagens que a câmera pegou ali, meio de sacanagem. Eu tenho lido, tem gente que aposta no Greg, que de tanto comer pelas beiradas, seria elevado ao posto de CEO da Waste Heroic, ou quem se sairia melhor na jogada. Acredito que não, pessoalmente, mas não faço ideia. Tem gente que aposta no Kendall, tem gente que aposta na Sheev. Eu acho que depois desse nono episódio, o Roman é meio carta fora do baralho. Eu não consigo antever nenhum desfecho. Vou ser totalmente surpreendida pelo que o Jesse Armstrong preparar para mim. Mas, repito, eu não torço para nenhuma dessas três pessoas, aliás, eu não torço para nenhum desses personagens, porque eu não consigo imaginar como qualquer um deles seja uma vantagem. Para o bem comum, digamos assim. Esses três irmãos já venderam a República por causa dos interesses deles no episódio 8. Melaram uma eleição, fizeram uma aliança terrivelmente espúria, não tem nenhum escrúpulo. O que eu acho trágico é ver a que ponto essas três pessoas chegaram na tentativa de corresponder ao que eles imaginam que o pai queria deles. E mais trágico ainda é eles acharem que de alguma maneira eles podem corresponder ao que o pai queria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E depois do décimo episódio, eu volto aqui para comentar como a final succession terminou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho